Olá, já sou Flávia dos Santos, quero invitar a todos vocês que estão sempre atentos e pegadíssimos à TV e novelas que assistam o vídeo que nós temos preparado. E, por suposto, que estem conectadíssimos para a próxima edição de TV e novelas e nos acompanhem com o hashtag numeral LaMazFitTVNovelas. E aí